E eu não vou mais Eu vou levantar, eu vou destruir, não vou apoiar Eu vou levantar, eu vou construir, eu vou me aceitar Dias e noites esperando por você Numa batalha que nasce pra perder E eu não vou mais aceitar Viver de coisas tóxicas, espiritais Por vocês Eu vou levantar, eu vou destruir, não vou apoiar Eu vou levantar, eu vou construir, eu vou me aceitar Yeah!